Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu vou falar sobre Quem pode morrer em Vingadores 4? É sem dúvida um dos filmes mais esperados da Marvel para o ano de 2019. Mas antes eu já quero recomendar para vocês se inscreverem no canal Cartoon Park que lá você encontra vídeos sobre filmes, desenhos, séries. Ele é parceiro aqui do canal, então dá uma passadinha lá e se você gostar se inscreve. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas então, sem mais enrolação, vamos continuar com o vídeo. Bom, todos nós sabemos que vários personagens supostamente morreram em Guerra Infinita. E eu digo supostamente porque com certeza a maioria deles vai estar de volta na continuação. Isso não é dúvida para ninguém. Como Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, eu duvido muito que eles não voltem. Mas eu queria comentar aqui hoje quais desses personagens têm chances de morrer em Vingadores 4. Eu tenho certeza que pelo menos um vai morrer. E um deles que tem grandes chances disso acontecer é o Capitão América. E um dos motivos da provável morte do personagem é que o contrato dele vai acabar nesse filme. E também por ele já ser um dos personagens mais antigos do universo cinematográfico da Marvel. Só para você ter noção, o primeiro Capitão América foi lançado no ano de 2011. Então, já faz sete anos que ele está no cinema. E muito também se fala que o Soldado Invernal ou o Falcão vão acabar assumindo o manto de Capitão América. Com uma provável morte do Steve Rogers. Mas se fosse para você escolher, qual você preferiria? O Falcão ou o Buck? Ou você prefere mesmo o Steve? Comenta aqui embaixo sua opinião. Eu particularmente acho que seria bem da hora se o Buck assumisse esse papel. Mas o Falcão também não ficaria ruim. Já outro personagem que também pode estar fazendo sua última aparição nos filmes da Marvel é o Thor. Pelo que a gente sabe, o contrato do Chris Hemsworth só vale para mais um filme. Que é o Vingadores 4. Então isso deixa a dúvida. Será que o Thor vai morrer nesse filme? Não sei. Mas eu particularmente acho que ele continua. Ainda mais depois do sucesso que foi Thor Ragnarok. Que na minha opinião é um dos melhores filmes da Marvel e também um dos mais engraçados. Muitas pessoas até reclamaram que tinha humor demais. Eu gostei, mas realmente tem muito humor. Já outro cara que pode estar aparecendo pela última vez nos filmes da Marvel é o Gavião Arqueiro. E eu acredito que isso tem grandes chances de ser verdade. Primeiro porque ele já está aparecendo nos filmes desde Thor 1, que foi lançado em 2012. E segundo porque muitas pessoas não gostam do personagem. Eu até gosto. Mas é inegável que ele é o mais dispensável de todos. E nem filme solo ele tem. Então a morte dele pra mim é quase uma certeza. Outro personagem que também não tem um filme solo é a Viúva Negra. Mas ao contrário do Gavião, praticamente todo mundo adora personagem. Por esse motivo a Marvel já até revelou que o filme solo da personagem já está sendo feito. E a história vai se passar antes do primeiro Vingadores. E o cara que eu vou falar agora que pode morrer nesse filme é sem dúvida um dos mais amados do universo cinematográfico da Marvel. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? É claro que é do Homem de Ferro, né? O Robert Downey Jr. interpretando o personagem é simplesmente incrível. O ator realmente é muito foda. E não dá pra imaginar outro cara interpretando ele no cinema. E ele até agora foi uma das peças mais importantes pra todos os filmes da Marvel. No primeiro Vingadores, A Era de Ultron, Guerra Civil ele também foi protagonista. Mas agora falando do provável motivo da morte do personagem, é que além do contrato dele só valer pra mais um filme, é que o salário dele também é muito alto. Só pra você ter uma noção, o Tom Holland, quando interpretou Spider-Man Homecoming, recebeu um milhão. E o Robert Downey Jr. recebeu 50 milhões pra fazer o primeiro Vingadores, mais 40 milhões em A Era de Ultron, e mais 40 em Guerra Civil. Só aí já deu pra você ver a diferença, né? Isso sem contar os filmes solo do Homem de Ferro, Vingadores Guerra Infinita, então o cara já ganhou muito dinheiro da Marvel. Então esse seria o principal motivo pra ele morrer em Vingadores 4. Realmente muito caro manter o salário dele. Mas em compensação, ele gera muito lucro pro estúdio. Então fica a dúvida, será que eles vão matar ele ou decidir mantê-lo? Mas assim, pessoal, esse é um dos filmes que eu mais estou esperando pro ano que vem. E acredito que pra muitos de vocês também. E eu já quero perguntar pra vocês, quem vocês acham que vai morrer nesse filme? O Thor, Capitão América, Homem de Ferro ou algum outro personagem? Comenta aqui embaixo. E se você gostou, eu já peço pra você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, que assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal. Além de você poder trocar uma ideia comigo. E compartilhe o vídeo com seus amigos, que assim você me ajuda muito. Mas então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho